Roger Machado já é gestão Mário. Elia Júnior, só um minutinho, calma, calma, para tudo, para tudo. Olha isso aqui, foca aqui, corta pro Hulk o nosso Luiz. Gente, isso tá muito bom. Aí, nosso guerreiro aí, ó. Inspirado no nosso guerreiro tricolor que presenteou o canal Flu Resenha com esse capacete. Esse é o guerreiro, aí bem representado pelo nosso Hulk. Pelo tamanho e pela obra de arte. Muito maneiro, obrigado Hulk por ter colocado.